Janjá, fala a verdade, fala. A gente precisa, não só a regularização das leis, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Ah, tava tão triste porque teve a conta hackeada e agora tá tão feliz porque vai tocar pra frente um projeto de censura do governo do seu marido por conta do próprio hackeamento que sofreu. O que é isso? Na sua cabeça deve estar assim, a males que vem para o bem? Se bem que a censura não é nenhum bem ou é estratégia antiga comunista? Nós já vamos observar aqui a fala da Janjá e do Lula também, mas esquerdista é assim. Eles criam caos, criam problemas, depois vendem soluções ou entregam soluções. Como é governo, olha aí, olha a minha solução. Tem muita arte acontecendo nas redes sociais, então eu vou comandar as redes sociais. Olha a solução aí. Vamos acompanhar e a gente comenta em seguida. Foi tão difícil a gente, que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente precisa... A gente ganha o dinheiro com essa agressividade com esse ódio. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem. As redes sociais, hoje eu falo, estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado. Então, eles estão lá flanando. Eu acho que o governo está com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes, digital. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. O que é isso, gente? Para o mundo inteiro? E Janja diz que é um projeto do governo federal, do Lula. E o Lula, para o mundo inteiro? Como é isso? O Lula é presidente do planeta Terra agora? Ou ele vai oferecer a ideia da censura dele? E o Lula é um cara que gosta de comandar, dominar. Você percebe nas palavras do Lula que ele gosta de impor, né? Ele gosta que a sociedade obedeça, todo mundo obedeça. O Elon Musk tem que me obedecer. Todo mundo tem que obedecer ao governo. O que é isso? Todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer. E ainda não obedecem sequer decisões do governo. E veja que ela fala em discurso de ódio, ódio contra a mulher. O que é isso? Por que ódio contra a mulher? Então qualquer problema que aconteça, um hackeamento contra uma mulher, é ódio contra a mulher. E quando alguém vai hackear um homem, não é ódio contra o homem, não? Você pode hackear um homem, você pode hackear uma mulher, mas se for a mulher, é ódio contra a mulher? O que é isso? Isso é discurso vitimista, é discurso de querer jogar água no chope, é querer criar tempestade em copo d'água, para criar lutas, para criar projetos em outras áreas. Só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui que eu consegui chorar, porque só uma outra mulher, para entender o que eu estava sentindo naquele momento, entendeu? E sair criminalizando todo mundo em nome de um discurso, aí contra a violência. Segundo informações, segundo informações, o hacker é um menino, um adolescente de 17 anos, que disse que pegou lá a senha, conseguiu descobrir, acessou, mas não avaliou os dados pessoais, as coisas, etc. Eu fico com o pé atrás, sabe por quê? Porque, como eu disse, esquerdista e estrategista criam problemas para vender soluções ou entregar soluções. Isso pode ser armadilha sim, vamos chamar de suposto hacker, porque está tudo combinando. Opa, deu um problema aqui, vamos criar essa solução. Está tudo combinando. A gente vive numa sociedade toda regulada, por que esse nicho ficaria fora disso, né? Aí vem o Lula dizer que, ah, é porque a internet não tem regulação, a TV tem. Lula, a internet não é televisão. Não é. A televisão tem seus funcionários, seus programas, uma grade, paga os apresentadores, funcionários, etc. A rede social, o próprio nome já diz, social. A televisão tem limite, tem regulação. Tem, tem regulação. Rádio tem regulação. Não, não é preciso, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não pague nem imposto no Brasil. Agora querem responsabilizar as redes sociais, as plataformas, as big techs? Ou seja, está pedindo para a big tech me censurar antes que eu fale. Opa, eu não vou deixar nem o Bruno falar, porque se ele falar besteira, eu serei penalizado aqui. Então, tira logo o Bruno da rede social e deixa só aquele cara que está comandando a rede social ou, como se diz, fiscalizando, julgando o que é fake news ou o que não é fake news. E se é projeto do governo Lula, é óbvio. Eles vão colocar a gente dele, a ideia dele, eles vão decidir o que é fake news, o que não é, o que é discurso de ódio e o que não é. E o ódio dele será o discurso do bem e o nosso discurso de bem será o ódio. É assim, e eles fazem isso na cara de pau. E é isso que o Lula quer fazer. Ele não tem força nas redes sociais, por isso ele quer censurar, ele quer determinar conteúdo que pode ou não pode subir, o que é discurso de ódio ou não é. E aí, ele já tem até estratégia para o ano que vem, mas a notícia que está rolando é essa. Que o governo Lula vai contratar a empresa para impulsionar redes sociais do executivo. Anúncio foi feito pelo ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Por quê? Porque não tem condições de alcançar um público determinado ou um povão, como Bolsonaro tinha. Bolsonaro com o celular gravava um vídeo, uma live e quantas milhares e milhares, às vezes chegava na casa do milhão de pessoas simultaneamente acompanhando. E o Lula aí com 3 mil, 10 mil, uma live toda bem produzida, com repórter profissional, uchoa, luzes para cá, microfone do bom e do melhor, internet boa, não consegue. É porque o povo, a liberdade faz o povo clicar no que gosta, no que prefere, no que é bom. O povo não é obrigado a clicar no que é ruim, em live de Lula não. Agora ele quer contratar a empresa para impulsionar. Por quê? Segundo informações, segundo análises, ele está preocupado com as eleições do ano que vem. E ali já vai estar impulsionando conteúdos de prefeituras, de prefeitos, de cidades para poder eleger prefeitos do PT. Porque ele sabe que toda eleição, isso desde 2018 até um pouco antes, foi decidida e é decidida pela internet, pelas redes sociais. E ele quer chegar na marca, quer pagar, quer pagar para poder ter uma visibilidade. Mas mesmo assim não adianta que o povo vai observar aquilo ali. Que porcaria é essa de PT, de vermelho aqui? Sai e vai buscar gratuitamente aquilo que é bom, o candidato bom, a política boa, a ideia boa. Mas o problema, o único problema é a questão da censura. Eles vão barrar qualquer propaganda de direita, porque tudo que é de direita na cabeça dessa gente é discurso de ódio. Pois é, olha, mais uma vez peço a ajuda de todos vocês nessa vaquinha que eu preciso, tá? Preciso mesmo pagar essa dívida, digamos assim, da justiça, de um processo que eu perdi para o Felipe Neto. A chave do Pix está aí, brunojonsen.com.br Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até amanhã com um novo vídeo. Comunismo aqui não, vamos nessa. Valeu, gente!